Minhas amparias estão a ser exaladas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção ao portão É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou forte esperando o barulho dos teus passos Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou forte esperando o barulho dos teus passos Minhas amparias estão a ser exaladas Minhas amparias estão a ser exaladas Minhas amparias estão a ser exaladas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção ao portão É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou forte esperando o barulho dos teus passos Que eu vou abrir para o Senhor entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Eu sou só te esperando Que a todos lançar 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 Ele vai te encher Aleluia! Estou entregando a minha oportunidade Mas ele vai te encher É porção do brilhante Pra você não se encher Não desiste Recebe força Recebe removo Recebe força Recebe relovo Recebe relovo Recebe relovo Recebe relovo É sério que é novo É novo, é novo, é novo É sério que 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 é novo